Rumba, 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 rumba Eu vou para o campo, para cultivar as flores Eu vou com minha morena, para os melhores Oye, oye Ricardo, oye el sabor Arriba William E o 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 y o o o o o OO Oye Crícola Carrito Y yo me voy pal campo A cultivar las flores Me vuelco a mi morena Vela Mejores